Minha gente, eu vim de longe, estou aqui, cansado e só Minha gente, eu vim de longe, estou aqui, cansado e só Tenho muito pra contar, do que vi e por onde andei Trouxe uma vontade imensa, de ficar de uma vez Tô chegando e trouxe pouco, porque muito eu não ganhei Trouxe forças pra lutar, por um bem que já se fez Trouxe uma vontade imensa, de ficar de uma vez Trouxe o canto e o desencanto, e um sorriso que consola Muito amor dentro do peito, pouca coisa na sacola Trouxe o cansaço da vinda, de quem anda a pé e só E uma viola sofrida, pendurada no paletó E uma viola sofrida, pendurada no paletó Tô chegando e trouxe pouco, porque muito eu não ganhei Tô chegando e trouxe pouco, porque muito eu não ganhei Trouxe forças pra lutar, por um bem que já se fez Trouxe uma vontade imensa, de ficar de uma vez Trouxe o canto e o desencanto, e um sorriso que consola Muito amor dentro do peito, pouca coisa na sacola Trouxe o cansaço da vinda, de quem anda a pé e só E uma viola sofrida, pendurada no paletó 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 E uma viola sofrida, pendurada no paletó